Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer o vídeo mais esperado por vocês que foi o meu resultado, o resultado que eu tive com esse tratamento intensivo de 3 meses Tem umas coisinhas aí pra comentar com vocês Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo e se vocês estão curiosos é só continuarem assistindo Eu comecei o tratamento no dia 16 de setembro Eu escolhi esse dia pra começar porque caía numa segunda-feira E segunda-feira é aquele dia internacional de começar qualquer coisa E calhou que no dia 16 de dezembro, que foi o último dia desse tratamento, também caiu numa segunda-feira Eu decidi fazer esse tratamento por alguns motivos O primeiro é porque eu trocaria de química logo e eu queria que meu cabelo estivesse saudável e pronto pra receber essa nova química Segundo, porque eu decidi que eu queria deixar o meu cabelo crescer Eu sou muito indecisa nesse quesito de deixar o meu cabelo crescer ou não Porque quando ele tá comprido eu corto, quando eu corto eu decido que eu quero ele comprido Então assim, é um pouco complicado E o terceiro motivo mais importante é porque eu queria deixar realmente o meu cabelo mais saudável A minha química anterior ao que eu tô agora, no momento eu tô aplicando a progressiva A química anterior à progressiva era a guanitina E na segunda aplicação da guanitina eu tive muita quebra do meu cabelo Então eu queria ressuscitá-lo Eu queria deixar ele cada vez mais saudável Pra aguentar qualquer outra coisa que eu pudesse vir a fazer com o meu cabelo E também, gente, a questão do crescimento O nosso cabelo vai crescer se ele estiver saudável Tanto da raiz até as pontas Então a gente precisa cuidar dele a todo momento Durante todos esses três meses eu fiz o cronograma capilar Então eu lavava o meu cabelo toda segunda, quarta e sexta Tinha semana em que eu preenchava o meu cabelo toda sexta-feira Porque no sábado eu gravava vídeos aqui pro canal Ou então videozinhos lá pro Instagram Mas as segundas e as quartas eu não usava nenhum tipo de fonte de calor Eu testei algumas receitinhas caseiras Como, por exemplo, eu fiz o óleo de alecrim em casa Eu fiz um alisamento Testei, né? Um alisamento com babosa e açúcar Selagem capilar Esfoliação caseira E também testei alguns produtinhos novos Caso eu já tenha liberado algum vídeo aqui no canal Sobre essas receitinhas e sobre esses produtos novos Eu vou deixar o link de todos esses vídeos aqui embaixo No box de informações E aqui em cima também no card É só vocês clicarem pra vocês assistirem Eu não tomei nenhum tipo de suplemento durante esses três meses Mas eu tentei manter minha alimentação o mais saudável possível É claro que eu comi umas besteirinhas aí pelo caminho Mas assim, nada que fosse surreal Eu continuei perdendo muito cabelo Mas eu preciso deixar uma coisa bem clara Antes que vocês comecem a colocar besteiras aí no comentário Desde que eu me entendo por gente Eu sempre perdi muito cabelo no dia da lavagem No dia da lavagem apenas Só que assim, gente É normal que a gente perca de 100 a 150 fios por dia Como eu estava lavando meu cabelo um dia sim, um dia não Tipo de segunda, quarta e sexta eu lavava Terça, quinta, sábado e domingo eu não lavava Então quando eu lavava o meu cabelo Eu perdia praticamente fios pra dois dias Então assim, a quantidade de fio que saía do meu cabelo era normal Mas ainda assim era bastante Tem gente que perde, sei lá, 10, 15 fios na lavagem Não, gente, eu perco bem mais do que isso Mas, deixando claro, meu cabelo não está caindo Meu cabelo não está quebrando Agora vamos para as fotos Porque eu acho que é a parte que vocês mais estão esperando Para ver nesse vídeo A primeira foto, que é a foto de cima Ela foi tirada no dia 16 de setembro Que foi exatamente o dia em que eu comecei Com o meu tratamento intensivo E a segunda foto eu tirei no dia 16 de dezembro Que foi o último dia desse tratamento intensivo E eu não preciso nem falar que vocês mesmo já conseguem ver Que teve uma diferença considerável no crescimento Na primeira foto meu cabelo não estava nem encostando no ombro E na segunda foto ele já passou do ombro Então assim, eu acho que com esses cuidadinhos que eu tive Durante esse processo Ajudou muito para que meu cabelo se desenvolvesse cada vez mais Que ele ficasse saudável E também, consequentemente, crescesse Valeu muito a pena eu ter feito esse intensivo Só que eu não sei se eu faria de novo Eu até faria durante um mês Esse um mês antes de eu retocar a minha química Mas eu não faria isso durante três meses seguidos Porque eu uso a progressiva no momento E quem usa a progressiva ou quem já usou a progressiva Sabe que quanto mais você lavar o cabelo Mais rápido ela vai sair E lavar o cabelo três vezes na semana Depois de ter retocado a progressiva É pedir para ela sair mais rápido Você está, tipo assim, dando de bandeja Para que a sua progressiva vá para o beleléu Então assim, eu acho que eu não faria Durante os três meses seguidos Mas sim eu faria durante um mês Antes de retocar a química E aí, gente? O que vocês acharam do resultado? Vocês acham que deu uma diferença? Que meu cabelo está mais bonito? Olha, do jeito que ele está, olha Que ele está brilhoso Ele parece estar saudável para vocês? Assim, eu estou encantada com o resultado Mas eu sou meio que suspeita para falar Porque isso aconteceu comigo, né? Mas estou feliz Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem comentários aqui embaixo Sobre ideias para os próximos vídeos Os que vocês acharam do vídeo de hoje Ou comentem qualquer coisa Que eu vou adorar ficar papeando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau